Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! A quest da vez é uma missão urgente, a gente tem duas opções de quest aqui Temos ratalus prateado, temos uma ratinha dourada Eu vou de ratinha dourada inicialmente Build da vez é uma variação da nossa build de conforto Que eu postei no canal, tá na nossa playlist builds Onde eu alterei o peitoral pra armadura de rachiam Pra ela cobrir, pra gente nos dar três níveis de reforço e resistência a fogo Um slot nível 4 e dois slots nível 2, que vão fazer diferença nessa build Ok, estamos usando talismã mestre cabe insetos Com dois slots ali de reforço de ataque equipados E 388 de ataque, 679 de defesa As skills reforço de ataque maximizados Exploração de fraqueza, polimento protetor, resistência a fogo no máximo Resistência a veneno também no máximo Transformação rápida, extensor de esquiva Afiação rápida nível 2, crítico insere nível 2 E um nível de prolongar poder Basicamente é isso Nessa build Uma coisa que dá pra gente mudar É essa joia aqui de salto Se você se sentir confortável Você pode trocar ela por outra coisa Pode trocar ela por Por exemplo, por Prolongar poder, né Inclusive, se eu já tivesse o prolongar poder aqui É uma coisa interessante a se fazer Aqui, ó Preciso de presa afligida e pelica de Lauren King É uma boa opção de entrada aqui pra essa build, tá? E a nossa defesa A resistência a fogo tá em nível 20 Então a gente já tá protegido contra o buff de fogo Nem precisa comer Mas se quiser aumentar ainda mais a nossa defesa A gente pode comer alguma coisa aqui Com resistência a fogo Pra ficar ainda mais safe Com a comida Com a comida a gente vai pra 28 Pra dar um reforço extra aí, beleza? No mais, agora é Partir pra caçada Crombo, mas ainda estando alto Essa estrutura não serve mais um objetivo Ela simplesmente existe em um vasto mar de clãs É verdade, só visto por aqueles que são Muitos para aclamá-la Muitos para aclamá-la Com os braços firmemente na terra Com os braços firmemente na terra Nada pode aclamá-la Vá em frente, seguirem meus planos Ataca se você estiver tão morto Eu e a reina E você já tira Ela é bonita, né? Parece que ela é bonita Ela é mais bonita. É mais bonita. Não é mais bonita. Eu vou atacar todos os que me envolvem e vamos a mega pele aqui também a mega pílula e o alimento que eu tô e bora para a fecha cabine seto extra É tudo over, fã! Algumas pessoas deveriam aprender de você. Você está pronto? Tchau! Obrigado pelo suporte. Obrigado pelo suporte. Deixe-nos mover! Agora é a minha chance! Obrigado pelo suporte, meu amigo. Eu coloquei a caixa! Você está pronto? Obrigado pelo suporte! Deixe-me tudo o que você tem! Obrigado pelo suporte! Obrigado pelo suporte! Deixe-me tudo o que você tem! 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 ai caramba cadê um white bug nossa mano ae garoto caiu boa show de bola nunca mais é isso eu acho que você tem o suficiente eu acho que você tem o suficiente eu acho que você tem o suficiente é tudo para você você tem o suficiente vamos recarregar aqui e energia Calma, 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 calma. Não me ajuda. Obrigado por... Agora é a minha chance! Beleza! Beleza! Não tem algo! Ficou maravilhoso, meu amigo. Alguns humanos podem aprender de você. Ficou maravilhoso! Calma, hein? Eu sou a E-Bird. Ó! Isso vai durar! É tudo por você! Não! É! É! Está terminado! Está terminado! Ah! Está terminado! Vou ajudar a minha mesma, obrigado! o rapaz que que luta velho que luta maneira mano você tá louco aí nossa build o show de bola deu para anular muito bem o jogo dela essa parte que ela ficou mais brava agora no final que tomei um pouco mais de dano né que ela começou a dar uns uns ult dela né três seguidos mais ou menos uns três seguidos ou dois dois ou três uma coisa assim mas eu acho que deu para anular bem o jogo dela gostei a build foi bastante efetiva deu para ser bem deu para ser bem ofensivo mesmo né ó veio um ruvi de rádio podia ter vindo o manto dela mas tá de boa tá de bom tamanho 9 minutos 59 segundos tá ótimo e aí